Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e hoje meus amigos, eu estou aqui pra poder comentar com vocês sobre uma coisa aqui, rapaz, que tem gerado especulações e rumores aí pela internet depois de uma postagem do nosso querido Edbum, que é sobre a possibilidade, e isso muitos de vocês tem perguntado pra gente nos nossos vídeos aí o que a gente acha a respeito da aparição novamente do nosso querido oficial Curtis Striker aí de volta no Mortal Kombat, que apareceu lá no Mortal Kombat 9 e depois sumiu da fase da Terra, teve uma pequena aparição aí no Mortal Kombat X, a gente vai comentar a respeito disso também, pra poder dar aquela contextualizada bacana aí pra vocês mas antes de a gente continuar a falar sobre isso meus amigos, gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a informação nos próximos vídeos meus amigos, é uma regra do YouTube, então o Jati vai poder ficar esperto e vem com a gente então vamos lá meus queridos amigos, pra poder começar aqui, antes de comentar sobre essa postagem do Edbum propriamente dita vamos aqui dar aquela contextualizada sobre essa trajetória do Striker até o momento aí, desde o reboot né, que foi o Mortal Kombat 9 a gente sabe muito bem que o nosso honorável Curtis Striker, ele é um oficial da lei condecorado, responsável por grandes feitos, entendeu? na cidade de Nova York ali, onde ele trabalha, ele nada mais é meus amigos, do que o líder da SWAT de Nova York e a gente sabe muito bem que junto dele ali, participando desse esquadrão também, a gente tem o Cabol, que aparece no Mortal Kombat 9 ali e a aparição dele se resume basicamente ao seu próprio capítulo, entendeu? quando o Shao Kahn começa a sua invasão ao plano terreno ali, que ele manda uma peca inteira de Outworld ali pra poder dar um jeito na galera do plano terreno, ele não manda simplesmente seus exércitos, mas também os seus guerreiros mais poderosos tal qual o Quintaro, que eu vou comentar daqui a pouquinho também daí o que que acontece? o nosso querido Curtis Striker é chamado, nessa situação de calça, poder tentar intervir ali e impedir essa galera do Shao Kahn, que tá invadindo a terra, de destruir tudo, porque é o que eles vão fazer de fato, entendeu? e é aí que a gente joga com o personagem, a gente acompanha um pouco ali da história dele é inclusive neste momento, quando a gente encontra o Quintaro, que ele queima o Cabol, entendeu? porque a gente tem essa parte da história que foi modificada aí nessa linha temporal atual onde o Quintaro queima o Cabol, então por isso que ele fica todo deformado daquele jeito usa aquelas roupas especiais lá com o respirador pra ele não morrer vendo o potencial que o Striker tem, entendeu? o Nightwolf chama ele também pra poder fazer parte dos guerreiros do Raiden e logo depois eles tem aquele embate que todo mundo já conhece contra a nossa querida Sindel aí onde ela passa o Rodin, Deus e todo mundo e o Striker acaba sendo uma das vítimas da Rainha, né meus amigos? então acaba a participação dele por aí e a gente parte pro Mortal Kombat X que é uma nova história aí do surgimento do Shinnok e tudo mais que a gente já conhece muito bem também onde a participação do Striker se resume a aparições como espectro basicamente, entendeu? ele aparece logo no início do modo história ali quando a gente vê o Raiden e o Fujin enfrentando a galera lá do Quan Chi aqueles demônios escrotos do caramba lá ele aparece ali rapidamente, poder tentar dar um jeito no deus do Trovão e no deus do Vento some depois que eles derrotam o Shinnok, né? no caso Johnny Cage acabou fazendo isso e depois ele aparece novamente junto com o Sindel, junto com o Quan Chi lá em Netherrealm quando eles estão novamente lutando contra as forças do mal aí e é isso, cara a participação do Striker se resume a isso, entendeu? ele tem esse pequeno foco de história no Mortal Kombat 9 no Mortal Kombat X ele é simplesmente um espectro que aparece em alguns momentos ali pra poder bater em alguém e nem mesmo assim ele recebe algum destaque e no Mortal Kombat 11 ele nem mesmo é citado pelo menos eu não me lembro se vocês lembrarem aí de alguma citação a ele seja no modo história ou em diálogos de pré-luta comentem aqui embaixo porque eu realmente não lembro, cara já tem um tempinho que eu joguei então a cabeça começa a falhar cara, véia é foda, gente é complicado e aí, meus amigos com base nisso a gente tem visto muitos comentários da galera aí seja em fóruns, grupos de Mortal Kombat até mesmo aqui no canal, né? de muita gente que curte o personagem se perguntando quando é que ele ia voltar se é que ele vai voltar mesmo se a Netherrealm vai descartá-lo completamente aí porque convenhamos, né, cara? o Striker ele não é um personagem tão popular quanto muitos outros que a gente conhece até mesmo alguns novos tiveram mais destaque que ele como o próprio Takeda que eu acho um personagem espetacular, entendeu? e a minha opinião pessoal quanto ao Striker eu gosto do personagem sim, entendeu? pelo menos no Mortal Kombat 3 ali quando eu jogava bastante com ele também eu gostava do panteão de golpes que ele tinha ali ele mandando as granadas aquela metralhadorazinha que ele tinha aquela investida com o Cassetete, entendeu? então no Mortal Kombat 11 eu acho que ele se encaixaria muito bem, entendeu? principalmente agora que os personagens utilizam bastante as armas nos combos ou até mesmo em golpes especiais eles poderiam trabalhar bem o Striker em cima disso aí usando o Cassetete dele pra poder fazer essa investida pra poder bater nos combos até mesmo alguns Command Grabs eles poderiam adicionar usando esse Cassetete aí as bombinhas dele também seriam uma coisa interessante poder fazer um zone legal com o personagem eu acho que ele teria bastante potencial aí no Mortal Kombat 11 e por que eu dei toda essa contextualizada aqui pra poder chegar no ponto fundamental desse vídeo, meus amigos? o nosso querido Bumbum como de costume ele postou uma imagem, cara do Striker lá das antigas do Mortal Kombat 3, entendeu? o cara que vestiu a roupa do personagem emprestou a sua face ali na época do Mortal Kombat 3 pra poder dar vida ao Striker e tudo mais e o Bumbum simplesmente escreve lá Striker Pose só que aí, meus amigos isso foi o suficiente pra muita gente começar a se perguntar será que isso pode ser um indicativo que num futuro Kombat Pack aí o Striker possa voltar? olha, respondendo de forma bem sincera aqui pra vocês pode ser que sim pode ser que não por quê? a gente sabe que o Bumbum ele tem essa mania de provocar a galera no Twitter entendeu? de postar essas coisas bem aleatórias porque foi muito aleatório, cara tudo bem que é só uma nostalgia uma curiosidade da produção ali de como foi feito o personagem e tal mas ele não tem o costume de fazer essas coisas à toa então a galera começou a pensar que isso poderia ser um indicativo de que ele estaria vindo sei lá, num Kombat Pack 2 talvez num Kombat Pack 3 aí até porque eles falaram que vão estender bastante o tempo de vida do Mortal Kombat 11 e isso implica em quê? em mais pacotes de lutadores que eles poderão adicionar aí no jogo inclusive trazendo esses bastante clássicos aí entendeu? que estão sumidos há bastante tempo e isso não me faz excluir também os próprios ninjas que estão no Shansung ali entendeu? a gente acha que tem a possibilidade deles não aparecerem por isso só que existe sim, cara a Netherrealm ela é uma caixinha de surpresas e quanto ao Striker embora eu ache as possibilidades mínimas até mesmo pela popularidade que o personagem tem então eles podem usar essas oportunidades aí pra poder trazer outros personagens que agradem mais o público inclusive outros da era 3D que deram uma boa sumida também mas isso não tira o mérito dele de ser um personagem clássico lá do Mortal Kombat 3 entendeu? que foi muito bem recebido por uma galera aí é possível também que nós vejamos o Striker aparecendo no futuro Kombat Pack eu particularmente apesar de não ser um grande fã do personagem assim achar ele bem legal apenas vou curtir se eles trouxerem ele pro Mortal Kombat 11 aí e explorarem bem as habilidades que o personagem possui eu acho que ele pode ficar bem forte e agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acham disso, cara? vocês acham que essa postagem do Ed Boon aí foi à toa? foi pela nostalgia mesmo? ou ele tá simplesmente dando aquela provocada? se isso quer dizer realmente alguma coisa aí no futuro? eu vou adorar ver a opinião de vocês e não se esqueça novamente deixar o seu like aqui embaixo se quer ver no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostou de vocês fazer uma olhada na popinha esquerda e direita dedicada a vocês até mais e fomos! tchau 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 e aí